91,7 Super Notícia Tem um corte na defesa, sobra para o galo É com o Savarino, dominou, entregou para Natan, voltou para Savarino, bateu GOOOOOOOL Do Atlético, é gol do galo Um galo fatal elétrico a 100 por hora no inicio do jogo É assim que a massa quer ver, galo É assim que a massa quer ver, galo Tranquilidade, abriram um clarão na defesa do Santos O Savarino recebeu pela ponta direita, invasão E olha só que categoria de pé direito, manda para o fundo do gol Aos dois minutos, dois minutos do primeiro tempo É isso aí Atlético É desse jeitinho aí, galo Savarino 1 a 0, Roberto Abra E a sua felicidade, é desse jeito massa É desse jeito galo, que a massa aprova Saída errada no bate e rebate da defesa do Santos Bateu no Savarino, Sasha, e aí Sasha Savarino, e aí Natan enfiou a bola para ele Savarino, na saída do goleiro de pé da esquerda Mandou a bola para o fundo do gol A categoria, a habilidade, a visão de jogo Natan Savarino explode o coração obneco de alegria É com o Jair, já fez o lançamento para o ataque A defesa cortou, voltou, tentou, Natan soltou Para queno, queno, na entrada da área da meia lua Fez o lançamento para Savarino, vai fazer Gol Do Atlético, é gol do Galo De novo ele De novo ele Savarino para o fundo do gol A jogada do Galo pela ponta esquerda Um cruzamento para a área, o desvio Vem para queno Queno toca a bola para Savarino E Savarino não perdoa Savarino não perdoa Manda para o fundo das redes Esse 70 do Galo hoje, tá que tá, hein Tá que tá, hein Savarino, Savarino Mais uma vez para a massa vibrar É isso aí, Atlético É desse jeitinho aí Galo, 19 do primeiro tempo E já tá 2 a 0 Roberto Abra Outra participação de Natan Ele estava na área de costas para o gol Deu um toque Pelo alto, para queno Pequeno Com aquela tranquilidade de sempre Por baixo da bola Cobriu a defesa do Santos Pegando Savarino Que veio de trás No que a bola picou E aí, com a perna direita Uma bomba No canto esquerdo alto E aí Ei, Sava Savarino Explode o coração Alvinegro De alegria 2 a 0 Atlético Passamos muito de você A alegria de viver Como tivemos a mexer Entidade A liberdade de vencer A liberdade de vencer Que veio de trás no final E a liberdade de vencer E a liberdade de vencer Amém! Aplausos